Salve, salve, galera! Conan BR na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, dando continuidade a esse jogão chamado Middle of Honor, conhecido no Brasil como Medalha de Honra, que é a tradução literal. Além de ser um jogo muito interessante, ele tem uma porrada de fatos verídicos, além de uma porrada de coisas sobre a história real, com vídeos reais da guerra. Então, ele não é só um jogo, né? Infelizmente, a Electronic Arts abandonou ele no meio do caminho e deixou pra lá. Aliás, a Electronic Arts é conhecida como a matadora de séries, né? Já teve vários jogos que eles colocaram na vala. E esse aqui é um dos jogos que, cara, se fosse feito... Ah, tá aqui, eu tenho que me acostumar. E um analógico. Aqui, meu primeiro. Aqui já começa a ter os cachorros, né? Então, fica bem espertinho, porque já tem uns cãozinhos aqui, mano. Ó. Não gosto de matar gachoro, mas... Nesse caso, vai ser necessário. Ele segue escalonando, ou seja... Ele segue escalonando os inimigos, tá? Ou seja, os inimigos vão vir cada vez mais fortes. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Os caras usavam até os cães, mano, na guerra. Lembrando de seguir aquela ideia de olhar todos os cantinhos, porque sempre tem alguma coisa pra fazer, tá? Tem um carinha. Eu tô me atrapalhando um pouquinho com o analógico aqui, mas é... Ah, uma check. O véio tá atrapalhado aqui. Lembrando que aqui já é possível trocar de... De arma, né? Vou carregar aqui. Tá atrapalhando um pouquinho com esse sistema de... De usar dois analógicos. Não é só pra controle ou até... Não é só pra... Não, não é essa aqui que quebra, não. Tem uma delas que quebra, mano. Eu acho. Faz muitos anos que eu joguei isso aqui, então... Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam e assistam pelo menos alguns vídeos durante o mês. Porque o algoritmo do YouTube, ele acaba excluindo a descrição do pessoal, viu? Acho que mês passado eu perdi uns 10 inscritos, mano. E aí? Não, 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 não. Você está aí, senhor? Notem que os inimigos já estão mais agressivos, né? Eita, bati na parede, ele fiquei bugando. Eita, bati na parede, bati na parede, bati na parede, bati na parede. Eita, bati na parede, bati na parede, bati na parede, bati na parede. Nem mais, viu? Olha lá, outro safado lá no cantinho, ó. Ô, doguinho, hein? Não, 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 não. É difícil, mano, controlar, tá acostumado a controlar outros jogos. Com os dois analógicos, aqui é um só para cada coisa, aí tu fica meio perdidão, mano. Fiquem à vontade para fazer comentários no vídeo, algum jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal também é interessante. Esse aqui foi um inscrito que pediu para a gente fazer, e aí eu dei a ideia de fazer ele. Tem alguns outros que eu gosto muito também, devagarinho eu vou trazendo conteúdo. Cadê o dog? Ah, estão ali. Oi. Pronto. É melhor fazer assim, do que... Essa minha movimentação tá horrível. Do que pular ali. Olha isso. Buguei na entrada do negócio, mano. Tempo de espera, né? Não dá o carão. O cara deve estar aqui perto. Aqui, ó. Ainda tomei um tiro, viu? Ainda a um tiro. Deixa eu ver um tiro. Agora eu vou levar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL